Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, deixe seus comentários, também ative o sininho ali para receber todas as notificações dos meus vídeos. Eu faço vídeos de artistas atuais e também de artistas sumidos da mídia. Muito obrigada, gente! Olha aí, o mundo artístico internacional perde o ator Irfan Khan. Ele é ator de Quem Quer Ser Um Milionário, ele também fez ali o espetacular Homem-Aranha, ele fez também Avas Aventuras de Pi e também fez, gente, Juraxi World. Olha as fotos. Em cada filme que eu falei para vocês, eu coloquei a foto do ator. Em 2018, o ator indiano foi diagnosticado com um tumor neuroendócrino raro. E olha aí, ele tinha somente 53 anos, pessoal. O astro indiano lá de Hollywood, Irfan Khan, conhecido por seus papéis em Quem Quer Ser Um Milionário, o espetacular Homem-Aranha e as Aventuras de Pi, faleceu nessa quarta-feira, 29. Os representantes do ator confirmaram a informação. O ator só tinha 53 anos, deixou esposa e dois filhos. É muito triste que nesse dia temos que apresentar a notícia que ele faleceu, disse um comunicado da Agência de Relações Públicas de Khan. Irfan era uma alma forte, alguém que lutava. A nota, porém, não diz onde o ator faleceu. Tá aí, muita gente deve ter assistido as Aventuras de Pi e também Juraxi Wood, que esse ator aí fez esses dois filmes. Ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo. Tchau, tchau.